Segura! Vai no chão, vai no chão! Nós fomos na Mário de Paulina uma vez com os caleiros, os caleiros com a namoradinha dele era a Fernanda, daquela novinha, daí quando eu cheguei ali na Mário de Paulina, paramos na frente da igreja tia, aí eu falei com as gurias e falei que não tem uma estrada aqui que sai lá pra Brusque, ela tem? Não, é só que é assim aqui, ó! Só que eu não falei pra gurias que nós estávamos de volta e que não podia ser uma estrada ruim. Rapaz, nós saímos e a estradinha estava assim, ó, como isso aqui. Daqui a pouco... Assim vai, né? Não, mas viu? O escaleiro é com uma uma LC 1500 assim levada, com a guria na garupa. Sei sei, aquela grandona. Daí a estradinha estreitou, aí quando chegou numa descidinha assim, cara, tinha um lançantezinho no meio do mato, eu vi que a TDM meio que quis virar de lado, eu dei uma seguradinha no freio traseiro bem de leve, só pra controlar, e passei assim, desequilibrado, com o cu assim, ó. Quando eu tô lá embaixo, escutei aquele barulho, no meio daquele mato assim, e eu vi aquele grito, eu digo, atiraram na escaleira, porque tinha sentido. Cheguei lá, rapaz, ele tava caído, a pedaleira, ela tem umas pedaleiras grandes assim, aquela pedaleira dobrou e espremeu o pé dele contra a moto, e a guria lá levantou já, limpando, porque ela tava mais preocupada em limpar o barro da roupa do que atender a escaleira. E a escaleira trilha do céu, o meu pé tá trancado, eu não consigo tirar de mim, calma. Olhei pro lado assim, caralho, a sorte, um pedaço de pau redondo assim, eu passei a mão naquele coisa, ele mediu contra o motor ali, soltei o pé, aí a gente se entortamos naquele troço, esperei ele passar aquela dor, e quando chegamos em busca, ele assim, trilha, eu disse, eu não aguento mais de dor. vamos no hospital. Fomos lá numa clínica, no hospital, é. Chegamos lá, plantão, médico viado, se engatou na escaleira, ah, mas você anda de moto, e parte de pé, de pé em pé, levou ele lá pra dentro, deu uma injeção na bunda dele, deu uma injeção na bunda, que ele disse que a dor era maior na bunda do que na perna, daqui a pouco amorteceu tudo. Aí voltamos, tomamos café, daí eu digo assim, escaleira, você é um cara que sabe viajar de moto, você é interativo, você foi, interagiu com o barranco, interagiu, arrumou um namorado viado, tomou injeção na bunda, ele disse, é, a enfermeira gostou da minha bundinha, porque ela passou o algodão várias vezes, eu digo, não, ela tava limpando o cocô, o tomo, pô, aqui a moto já não anda, só com o pneuzinho, ela dá uma escorregada, não deu, não, não, aqui, não tem como, não tem como, isso aqui é uma estrada cascalhada, ela vai estar a dar. e aí e aí